Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Faustione, professor de história. Junto conosco, nesta aula, a professora Viviana fazendo a interpretação de Libras. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. E o tema, nivelamento. Afinal, o que é história? Como assim, professor? Não entendi. O que é história? Sim, o tema da nossa aula é o significado de história, o conceito de história. Bora lá, embarque nessa aventura. Eu vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Primeiro slide. Entender o conceito, o significado da palavra ou do trabalho da história. Vamos lá, agora é vocês, os teoriadores desta aula. Eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês, galerinha do sexto ano. Bora lá? O que vocês poderiam observar e o que vem em sua mente quando você pensa em história? Você sabe o significado da palavra história? Professor, professor! Professor! Fala, fala, Joãozinho. Como você, Joãozinho? Estou imaginando a sala de aula. Professor! Fala, Joãozinho. Eu sei o significado de história. Fala. É passado! Hum, aí vem a grande questão desta aula. Passado e história, será que são as mesmas coisas? História é o conjunto de conhecimento sobre o passado da humanidade ou de parte dela. O termo história também pode significar toda a informação do passado arquivada em todas as línguas, por todo o mundo, por intermédio de registros históricos. Aqui vocês têm uma representação, história, o nome da obra, do pintor grego Nicolaus, de 1892. É muito interessante vocês observarem que a história, afinal, está em tudo. Como assim? Sim, a história está na matemática. A história está na geografia, nas ciências, está na língua portuguesa, na origem da língua neolatina, pós-império romano. A história está em tudo. Nós também temos nossa história. Isso que é a parte mais bacana. Então, ela pode ser entendida como uma espécie de um guarda-chuva. Que ela está relacionando ou relacionada com todas as outras áreas do saber, como também em todos os lugares. Tudo tem história. Mas, afinal, o que é essa história? Agora, é com vocês, galerinha do sexto ano. Copiem seu caderno e respondam. De acordo com o nosso estudo, quais os significados e definições que a palavra história tem? Daqui a pouquinho nós voltamos. Pois, de um junto. E aí De acordo com o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo. De acordo com o nosso estudo, o nosso estudo. De acordo com o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo. De acordo com o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo, o nosso estudo. E aí 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 Voltei, E aí 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 situação até mesmo particular de algum governante que na cabeça dele deveria ser destruído toda a história daquela civilização porque era de algum rival de algum inimigo dele que era de algum opositor do governo como aconteceu na china como aconteceu também em outros momentos da história que é só porque eram livros que falavam de história ou de ciência o governante nunca não não queria que aqueles livros existissem aí aconteceu uma espécie de queima de livros destruição de livros como aconteceu na china bora lá então vamos entender um pouco sobre agora o conceito de história afinal a origem quem foi o primeiro historiador o que pode ser considerado então uma espécie de pai da história e falar tem o pai da medicina tem o pai não sei o que todo mundo tem um pai porque não é a mãe né professor pois é olha agora vamos entender a origem dele do termo história quem foi o primeiro a utilizar essa palavra qual que era o significado e afinal será que é a mesma forma de se escrever história como nos dias atuais a palavra história tem sua origem nas investigações de erótico por quem foi esse cara nós temos o busto dele aqui ele é do século 5 ele viveu lá na grécia e ele é considerado um dos primeiros historiadores cuja sua obra sobreviveu até os dias atuais então ele utilizou o termo história inclusive ele estava vivendo uma história de uma guerra né no mundo grego e ele acabou utilizando a pela primeira vez nos seus registros o termo história agora é verdade o método a forma como um heródoto escreveu os livros né que ele intitulou como termo história é bem diferente dos livros que nós temos hoje que trabalham a história mudou a forma de escrever mudou o olhar mudou a metodologia ou forma ou seja o como que os historiadores atuais se debruçam sobre o passado para escrever a história o heródoto aqui né ou melhor lá na grécia ele tinha ou melhor dizendo ele acreditava que estava tentando fazer um trabalho contando a história mas de que maneira né passando às vezes os valores dele como que ele tentava buscar se aquilo era verdade era mentira como que ele tentava encontrar afinal uma chamada verdade histórica então assim as formas de história são muito diferentes mas a origem inclusive da própria palavra história é da grécia antiga na mitologia grega para vocês terem uma ideia existia a musa da história tá professor que que ela era uma mulher muito bonita né não existiam sete ou nove musas se não me engano todas elas irmãs filhas de zeus olha que interessante com com a mãe minemosine lembrando que minemosine é a deusa da memória olha o nome minemosine o nome estranho que significa museu da origem depois a palavra museu que é a ideia de guardar a memória de algum povo olha que interessante a origem de algumas palavras né vamos lá uma dessas musas a chamada clio era a responsável ou melhor todas as musas elas foram criadas elas são deusas né uma espécie de de imortais que tinham a função de ajudar os seres humanos com as artes com a ciência e a deusa clio ou melhor a musa clio a função dela era instigar os homens a trabalhar com a preservação da história com a preservação da memória olha que interessante o nome dela inclusive clio significa proclamadora o que representa que os gregos tinha uma preocupação sim com a escrita da história como demonstra o trabalho de heródoto como souber comentou no slide anterior no século 5 aqui vocês têm uma imagem da de uma estátua da musa né clio e como souber comentou as funções dela e das irmãs eram inspirar os homens nas artes na ciência ea clio é nove mil nove musas ela tinha essa função com a preocupação com a história agora com vocês galerinha copie seu caderno responda vimos que na grécia antiga surgiu a palavra história qual era a relação entre história e mitologia para os gregos daqui a pouco aqui nós voltamos corrigimos juntos e aí e 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 seus e e Olha lá. História estuda também o processo de mudanças e permanências ocorridas nas sociedades. O famoso historiador francês Mark Bloch, ele já é um historiador atual. Ele definiu história como a ciência dos homens no tempo. Aqui vocês têm a representação da Clio, novamente, a musa, né? A musa da história. E agora, a cereja do bolo para nós finalizarmos aí os conteúdos desta aula. Então, afinal, outros historiadores, pensadores, até mesmo filósofos, como Walter Benjamin, começou a discutir as diferenças entre passado e história. Aí, começou então a deixar bem claro que realmente o passado e história não eram as mesmas coisas. Como assim, professor? Que história é essa? O passado não é história, professor? Não. Ah, professor, explica essa história aí para nós aí. O passado é aquilo que realmente aconteceu em nossas vidas. O seu aniversário, o casamento da titia, o dia lá que você ralou o joelho aprendendo a andar de bicicleta. Esses acontecimentos da sua história são o passado. E ele não vai acontecer novamente. Impossível. Por isso que ainda existe até uma frase dizendo que eles são únicos e irrepetíveis em nossa vida. É o tempo que se passou. Você só faz aniversário uma vez de 11 anos, 10 anos. Não faz duas vezes, não. É sempre contínuo, correto? Agora, se você observar aqui nessa fotografia, a seleção tricampeã, a seleção brasileira, em 1970, o Brasil só foi campeão uma vez na história. Ok? A Copa do Mundo que se passou, o grande golaço do Pelé de cabeça ali na final, ali naquele 4x0 contra a Itália, né? Todo aquele enredo que se passou é o passado. É o evento, de fato. Foi o jogo, a grande finalíssima lá no México. Ok? Agora, história é a escrita sobre o passado. Seria como o professor Roberto se debruçar sobre o que tiver de materiais que contam aquele passado e começar a escrever sobre ele. E pode ter várias interpretações. Pode ter várias opiniões diferentes, inclusive. O que nós chamamos de correntes historiográficas, metodologias, pensamentos de formas diferentes de ver a história. Ou melhor, o passado. O passado não vai voltar, mas a história pode ser sempre reescrita. Por isso, inclusive, a frase que a história está sempre em mutação. Como assim? Está sempre sendo reescrita, sempre sendo revista, sempre sendo recontada, com vários outros olhares novos. Aí vocês têm aqui uma fotografia do famoso ataque de 11 de setembro. Famoso, né? Mas é uma tragédia. Terrorista, um ataque das Torres Gêmeas de Nova York. Inclusive, o professor Roberto estava ao vivo, infelizmente, né? Vendo o segundo ataque do segundo avião. Então, eu vivi o passado. Esse evento que já passou. Eu estava lá, esperando um programa, né? Numa emissora, quando o jornalista não sabia como fazer, inclusive, como comentar. Que aquilo não era um replay, que o que nós estávamos vendo ao vivo, por todas as televisões do mundo, era um segundo ataque de um avião com passageiros. Olha só que situação horrível, né? Nas Torres Gêmeas, o World Trade Center. Agora, o professor Roberto contara a história. Ou mesmo os historiadores entraram em cena naquele momento, né? Em 2001, para explicar os motivos que fizeram com que terroristas, né? De grupos terroristas, fizessem aquilo. E quais foram os motivos? Quais foram as motivações daquele ataque terrorista? Entrou, pela primeira vez, poxa vida, nunca esqueço, né? Nos principais jornais, historiadores explicando os motivos daquele ataque. Que estava relacionado com a história dos Estados Unidos. Inclusive, com o grupo terrorista Al-Qaeda. Do famoso, ou melhor, né? Do terrorista Bin Laden. Então, a história pode ter várias interpretações, dependendo de quem escreve o acontecimento. A história, portanto, é a escrita sobre o passado. Ela pode ter várias interpretações. E aqui, inclusive, a ampulheta, o símbolo da história. Galerinha do sexto ano, é com vocês. Explique por que história e passado são diferentes. É com vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Corrigimos juntos. Tchau. 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 Voltei. Bora lá com o GES. Passado e história são diferentes, sim. O passado é aquilo que realmente aconteceu. O teu aniversário, viu? O do ano passado. E é o evento de fato. Aquilo que realmente acontece de forma única e repetível. Como diria Walter Benjamin. Por exemplo, nosso aniversário. Já a história é a escrita sobre o passado realizada pelos historiadores e colocada nos livros de história. Retomada nessa aula, estudamos a definição de história. A história é a escrita sobre o passado e que o passado é o tempo que realmente aconteceu, que se passou. Ele é algo repetivo em nossas vidas. Já a história é a interpretação sobre o passado realizado pelos historiadores ao longo do tempo. Essas são as nossas referências. Galerinha do sexto ano, não tenho palavras para agradecer a todos vocês, nosso Paraná querido, por estar junto comigo nesta aula. Abração, foco nos estudos, força, até no coração. Até a próxima. Valeu!